Quem que você acha que vence o Masterchef? Já dá pra ter uma noção com dois episódios? Eu tenho as minhas apostas, né? Eu assisto reality shows sempre em ação. Então não adianta que eu não consiga torcer pra quem eu não sinta também uma coisa, né? Um carinho ali. E eu acho que os candidatos que vão se destacando são aqueles que não necessariamente precisa ser o melhor a cozinhar ali, mas o que mais se adapta, né? Então eu tenho umas apostas de algumas pessoas que eu acho que vão se sair bem aí nos próximos programas. Uma delas é a Id Leite. Eu acho que ela ganhou uma confiança necessária aí, né? Nessas últimas provas ali pra que ela consiga agora mostrar o talento dela na cozinha, que a gente não tem dúvidas que exista. Eu acho que a Parasquevi vai surpreender ainda em alguma das provas. As pessoas ficam pensando, ah, talvez ela não conheça tanto, não tenha tanta intimidade com a nossa culinária. Mas eu acho que ela vai mostrar ainda algo bem legal ali. Eu torço por ela. Acho que depois desse abraço dela ali com a Genesca, ela é tão fofa, né? E aí eu criei esse sentimento ali por ela também. Não sei se elas vão se sair tão bem, mas a minha torcida ali tá entre elas. Eu gosto do Daniel também. Acho que o Daniel, ele traz um bom humor ali pra cozinha que é necessário. Ele tem uma leveza. O chefe ficou bravo com ele e ele responde ali de forma divertida. Então, essas são as minhas apostas. Eu acho que o Daniel, ele traz um bom humor ali.